Olá, olha eu aqui de novo, trazendo muito mais atualizações sobre a indústria do entretenimento aqui no canal do YouTube do Morde e Assopra, o seu programa de variedades. Em uma entrevista recente à rádio XM, Jordan foi questionado de 1 a 10 sobre a possibilidade de retornar em Pantera Negra 2. E para a decepção de muitos fãs da minha também, ele jogou um balde de água fria dizendo que a chance seria 2 de 10. Ele ainda falou que a produção já está trabalhando no roteiro do filme tentando encontrar uma maneira de driblar a triste perda de Chadwick Boseman. Anteriormente ele deu uma entrevista à revista People e falou que estaria disposto a reprisar o seu papel na sequência do filme mas parece que a Marvel não tem planos para isso. É importante destacar que a Marvel divulgou recentemente o nome oficial do filme que se chama Pantera Negra, Wakanda Forever e estreia dia 8 de julho de 2022 nos cinemas. E ele não toma jeito. O Deus da Trapaça ataca novamente e enganou a todos. A série Loki teve sua data de estreia alterada pelo anti-herói na Disney Plus. E as quartas são as novas sextas. O primeiro episódio teve sua estreia antecipada para o dia 9 de junho. Ou seja, os novos episódios serão disponibilizados toda quarta-feira no catálogo da Disney Plus. E eu vou ficando por aqui e você pode ficar ainda mais atualizado acessando o nosso site 97fm.com.br Tchauzinho!